Então rapaziada, vou demonstrar pra vocês como tá realizando a injeção Se não tá abrindo o loader Aparecendo aqui embaixo e vai tá o novo OHAK EXTERN Tá ativando ele Só aguardar um pouquinho Agora é só fechar o loader E iniciar o loader Bem simples Bom, já em game, eu vou tá utilizando a tecla insert pra tá ocultando ou mostrando o número do cheat Aqui temos a nossa interface, é bem simplesinha e fácil de tá usando Temos as funções desenhar o caixa, que vai desenhar essa caixinha em volta do agente Caixa preenchida, que vai tá adicionando essa opacidade dentro da caixa Temos aqui a opção caixa 3D Que vai deixar a caixinha 3D em volta do boneco Temos a 2D, que é simples E a corna de boxe, que é a que eu mais gosto Bom, temos a opção de desenhar ponto na cabeça Que vai tá colocando um pontinho na cabeça do boneco Que vai tá dando pra ver de qualquer lugar do mapa Temos mostrar informações do agente Vai tá adicionando o life e a distância que o boneco tá de você Temos a barra de vida Vai tá demonstrando conforme o dano que o boneco estiver tomando Desenhar esqueleto, que eu também gosto dessa função Desenhar linhas, que vocês não podem tá configurando pra deixar no meio Ou embaixo, que vai tá saindo de baixo Mas eu gosto de usar no top, que deixa aqui em cima Vocês podem tá vendo, tipo, caso tenha um moleque de costa Entendeu? Que é a espessura da linha Ignorar ativos, que eu recomendo vocês deixar ativado Pra evitar alguns bugs visuais Quando alguém vai ficar... etc Bom, aqui em outros Temos a opção de radar hack Ele vai tá expontando no radarzinho Aonde que está o inimigo Bem simplesinho Também temos as outras funções Que são de alterar a cor do esqueleto Do ponto da cabeça E a cor do fogo Bom De resto, eu vou mostrar pra vocês agora no mata-mata Tô aqui com o wall e com o arduino Lembrando que em breve vai ter review exclusiva somente do arduino Gameplay do arduino Se bem que essa aqui já conta como é o gameplay do arduino Hum, consegui atirar Que vontade Foda-se Dei um tiro e saí correndo Caralho, correu Agora melhor esse meu trigger Agora melhor esse meu trigger Agora melhor esse meu trigger Vem cá Vem cá Vem cá Vamos lá Três E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho Nossa que tapa Inimigo abatido Caralho 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 Ninguém seco. Nossa, escorrendo. Não mata de primeira. Toma. Tem um cara posta. Tem um cara posta. Bora. Set aqui. Na primeira sem querer. Sei lá. Esperar pra tocar de arma pra matar mais um. Ou morrer. Lota. Morrer, velho. Morrer, velho. Pede arma. Obrigado. Ai. Espamei, errei tudo. Tchau. Resta 5 abates. Não vai vir pra aqui. Ah, mano, vambora, apareço. Nossa senhora. Mataram. Ai, achei que tinha matado, velho. Uma killzinha. Tá, tá. Tá, deu pra cá. Então é isso, rapaziada. Esse é o nosso wallzinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilha com aquele amigo de vocês. Também gostam de estar forte. Então tá, valeu, rapaziada. Um abração.